A Assessoria para a Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais da Unimap promove uma visita mediada por intérpretes de Libras ao Centro Cultural Marta Lotz. O evento acontece na próxima quinta-feira a partir das 19h e aberto ao público. Confira! Bom, a gente está convidando as pessoas para chegarem no Centro Cultural por volta das 7h. Nós vamos, então, apresentar o acervo do Centro Cultural. Primeiro, explicar um pouquinho o que é que tem ali disponível para a população e tudo. E aí, então, nós vamos fazer a visita guiada com os intérpretes de Libras, traduzindo, então, para Libras, tanto a parte do museu, então, das peças da história do Colégio Piracicabano, e que conta também, na verdade, a história da educação em Piracicaba, no final ali do século XIX, mas também a parte de exposição do acervo dos 20 anos do Salão de Humor Universitário. Então, serão dois momentos diferentes, né? Uma parte mais dedicada à história e outra parte mais dedicada a essa linguagem gráfica. Você fala também que é um grande aprendizado, não só para as pessoas surdas, mas para o público de uma maneira geral, né? Olha, eu diria, é um grande aprendizado para nós, na universidade, né? A gente, geralmente, quando pensa que vai vir um surdo aqui, a gente não sabe direito como é que vai fazer. E a gente poder oferecer essa oportunidade é, para nós também, uma experiência muito boa de nos aproximarmos dessa comunidade surda e de aprendermos com eles, inclusive, outras formas que a gente poderia estar oferecendo de comunicação com eles, né? Então, de aproximação dos funcionários e de estudantes, de uma maneira geral, com os surdos da cidade, né? Então, essa é a intenção mesmo dessa experiência, que vai ser uma coisa, assim, legal para a gente, da universidade, para o pessoal que vai estar envolvido e que não é surdo, e para a comunidade surda mesmo, né? Uma experiência de comunicação diferenciada. Acessoria para a inclusão aqui da Unimap, sempre com atividades que promovem essa interação, como o evento na Quinta é aberto ao público, eu gostaria que você convidasse para que as pessoas possam participar. Olha, a gente tem a expectativa de que seja uma experiência muito interessante. Então, estão convidados, evidentemente, principalmente, a comunidade surda, os familiares e surdos, né? Mas também outras pessoas que têm interesse, tanto em formas alternativas de educação, como de conhecer mesmo aquele espaço com outros olhos, com outros ouvidos, né? Então, eu acho que vai ser realmente uma experiência muito interessante. Às 7 horas da noite, na quinta-feira, é também um horário alternativo para o próprio Centro Cultural, que geralmente abre só durante o dia, mas, especialmente, assim, excepcionalmente nesta semana, vai abrir, então, na quinta-feira à noite, para receber essa atividade. E o contato, para quem quiser mais informações? Olha, a gente está aqui na assessoria para a inclusão, especialmente no período da manhã, esta semana, né? No nosso telefone 3124-1592, mas o Centro Cultural também pode oferecer informações. E aí, é o dia inteiro, 3124-1889. Informou Carol Beraldo, para o Boletim Acontece Unimap.